Ei, larga isso! Isso não é brinquedo! O papel ficou muito, já! Ele não queria! Ele não queria, incrível! Para com isso, seu idiota! Vambora, vambora! Você quer rir? Que canalha! Não esquenta! Ele traz de volta! Se ficar emburrado, não vai adiantar nada! Você gastou aquele dinheirão e aí está você, arrasado! Não foi culpa dele! Não importa de quem é a culpa e sem o resultado! Lembre-se do que aconteceu com seu pai! Mãe, deixa eu calar! Ele gostava de correr igualzinho a você! Estou aliviada que a tenham levado embora! Você ainda vai comer isso? Alô, Jota Jota! É ele! Onde estão meus sapatos? Mãe, a que horas você volta? É tarde, eu espero! Você acha que com ele será diferente, Belitinho? Vamos responder a pergunta? Está prontinha? Claro que estou pronta! Pergunte! Pode mandar! Ok! Mas antes, Cicirinha, nós vamos... Ah, é! Ele é simpático! Ah, não esconda os seus olhos! Você tem olhos tão bonitos! Homem do tempo! Vamos lá! Alô, alô, Jota Jota! Vamos ao nosso... Binks, não se preocupe! Uma das mais altas temperaturas... Temperatura foi de 40 graus centígrados... Estava quente na quarta-feira... Vai estar quente na quinta... Ele não vai devolver! Provavelmente mais quente ainda... Agora para o Pinto... Não, Ruby Pyatt! Ele vai sim! Ele só está descontando! Muito provavelmente... Nós temos as costeiras... Ah, Binks come! Ele não pode estragar aquela lambreta... Nem arranhar a pintura... Eu não disse... Eu vou pegar minha lambreta... Ei, volte aqui! Vem, volte aqui! Vem, volte aqui! Olha só os peitos! Eu acho horroroso! É porque você não tem nenhum! Que idiota! Você acha que eu ia querer isso? Não faria mal!